Olá amigo inscrito do canal, estamos aqui trazendo pra vocês então o Mr. M dos concursos, o jornal de notícias aqui, o nosso bom dia ou boa noite, concurseiro, com as principais notícias no universo de concurso. Então seja muito bem-vindo, se você não me conhecia, meu nome é Marlon Ribeiro, o Mr. M dos concursos, são 24 concursos dos quais eu tenho 6 nomeações, então trago um pouco da minha experiência aqui todo dia, né? Então a gente todo dia faz esse trabalho de segunda a sexta-feira, trazendo as principais notícias e comentando, trazendo a lucidez pra vocês sempre, né? A realidade do concurseiro, ou seja, a realidade sem maquiagem, né? Eu acho que hoje a gente tem muita maquiagem nas notícias, interesses em venda de curso A, curso B, curso C, método A, B, C, D, F, né? Tudo pra que, além de que as pessoas sejam aprovadas mais fáceis, mas também o universo dos concursos, inclusive, é um dos universos onde mais movimenta dinheiro, né? Você pode ver isso, a gente tem milhares e milhares de concurseiros, então tudo isso leva também ao movimento financeiro e a muitas notícias, muitas questões que eu gosto de dar a opinião imparcial aqui, trazendo sem vender nada, né? Basicamente não vendo nada, eu tenho alguns links aqui, mas eu não dependo disso aqui, né? Então, na verdade, eu não vivo na internet, até vou fazer isso aqui como você não viver de internet, porque basicamente uma coisa que eu não faço é viver na internet. Eu tenho aqui uma renda extra, pequena até, inclusive, com esse trabalho que eu faço aqui no YouTube juntamente com vocês, tá certo? Então, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Já demorei muito tempo aqui pra gente começar a falar do vídeo e do que eu quero tratar do assunto de hoje, né? Sobre o que você vai falar, Mr. Eme? Primeira, primeira questão eu vou falar aqui sobre a Polícia Rodoviária Federal, tá? Nós tivemos uma notícia aqui, então, no Direção Concursos, onde traz um pedido, um pedido aqui, a minha opinião, tá? Novamente, pra mim, a principal fonte de informações que nos levam a uma direção e ao norte de um concurso, Direção Concursos disparado aqui, comparando Folha Dirigida, GRAM, Estratégia, outros, né? Que tentam aí buscar novidades sobre concursos pra fazer. Eu acho que Direção Concursos é a equipe mais bem preparada, buscando com exclusividade alguns furos de reportagem, assim como a Folha Dirigida, que hoje é do QConcursos, tá? Então, minha opinião, sempre dizendo aqui, por isso que eu gosto do Direção Concursos, tanto que a maioria das notícias que eu leio e trago, os comentários, são de reportagens deles, né? Mas é que eu tenho que dizer que nós temos uma reportagem, tá? Sobre o concurso da Polícia Rodoviária Federal, e é isso que eu quero trazer pra vocês. Cadê você, PRF? Tá aqui, olha só. A notícia é o seguinte, concurso da PRF, município pede efetivo, pedido para 4.902 vagas. Então, novamente falando, tá? Se é uma pessoa que pega, que não sabe desse concurso, ou que tá entrando agora no universo de concurso, ela pode ver, ler essa notícia, né? E pensar, nossa, cara, grande chance, então, do concurso sair com quantidade imensa de vagas, né? Da Polícia Rodoviária Federal. Veja só a reportagem, tá? Então, município pede efetivo, tá? Então, é grande a expectativa pela realização de um novo concurso da Polícia Rodoviária Federal. Olha, a expectativa é grande, né? Mas que vai sair o concurso, pra mim, a chance é zero de sair em 2024, é mínima de sair em 2025, e pra mim, a grande chance é que nós saímos nesse concurso em 2026. A não ser que nós tenhamos uma grande mudança, tá? Então, é uma coisa que não tá no controle. Então, eu não posso dizer, assim, pra você que, olha, vai sair o concurso da Polícia Rodoviária Federal, porque vai demorar, ao meu ver, se nada mudar. Então, como não tem uma previsão que mude, então, não dá pra dizer, olha, né, vai sair o concurso, é grande. A expectativa é grande, mas difícil de se realizar mesmo, tá? Então, é grande a expectativa pela realização de um novo concurso. Nessa semana, a Prefeitura Municipal de Santarém, no Pará, solicitou celeridade na autorização do certame. Assim como na ampliação dos cargos da Polícia Rodoviária Federal. Vejam bem. Um município brasileiro, Santarém do Pará, é grande esse município, né? É um dos maiores municípios, dois municípios do estado do Pará. Mas, modesta, assim, não querendo reduzir o município, mas, tipo, um município fazer um pedido, né, uma ação dessa, pra mim, não tem a menor chance, assim, de fazer algum efeito. Ah, nossa, agora porque o município de Santarém pediu, ok. Vamos fazer um concurso com 4.902 vagas pra PRF. Você acha que vai sair agora por causa desse pedido? Sinceramente, claramente, não. Eu acho que não, mas você pode escrever aqui se você pensa diferente, tá? Então, reforçando o pedido. A fim de atingir o efetivo aproximado de 18 mil policiais. Então, o pedido de 4.902 vagas, aquele pedido que se faz até metade do ano aqui, né, que se pede, olha, quantas vagas você quer pro concurso esse ano, um concurso que não vai sair, que basicamente não sai. Se fosse sair um concurso, quantas vagas você precisaria? Então, os órgãos pedem, né? Então, esse pedido foi feito o ano passado, tá? Foi feito o mesmo pedido. E, cara, gente, é assinado, é feito os trâmites, mas não vai sair o concurso, porque não tem essas vagas. Então, novamente, aqui coloca, né? A reportagem, pelo menos, coloca isso, ó. A fim de atingir o efetivo de 18 mil policiais, dividindo a formação em 8 turmas nos próximos anos. Tem essa divisão, tem todo esse trâmite no pedido, tá? Mas é uma coisa que tu coloca, né? Mas que tu sabe que não vai acontecer. Vale ressaltar, é que a reportagem coloca, que a PRF ainda não consta com os 4.902 cargos vagos. Olha, não existe esses cargos vagos. Então, eu tô pedindo 4.902 concursos pra 4.902 cargos, mas não existem esses cargos. Ou seja, tem que criar, né? Tem que usar o poder aqui do Deus Criador. E eu gosto disso, porque, no inglês, nós temos o do, que é o fazer, e o make, que é criar. Os dois são fazer, né? Só que o to make é naquele sentido de você fazer criando, né? Criando, e o to do é fazer uma coisa que qualquer um faz, assim, um trabalho que não é criação. Então, basicamente, o governo teria que criar, né? Fazer surgir, aparecer 4.902 cargos, tá? Então, também aqui, ó. Também tem a solicitação de autorização para a realização. Ó, também vale lembrar que no mês de maio deste ano, né? Foi encaminhado ao Ministério de Justiça. Também a solicitação de autorização para a realização do concurso público para o provimento de 235 vagas do cargo de agente administrativo da Polícia Rodoviária Federal. Outra lenda urbana que eu vou conversar num vídeo essa semana. Hoje ainda vou gravar, mas vai estar indo ao ar aqui, né? A não ser que você esteja assistindo o Mr. M News. Aí você vai assistir aqui essa reportagem eu falando também, tá? Então, a solicitação visa preencher os cargos que estão vagos na carreira, cujo provimento está previsto para ocorrer a partir de janeiro de 2025, caso o certame seja autorizado. Isso do administrativo, tá? Então, basicamente aqui, olha, é uma reportagem que diz que o município de Santarém faz um pedido para que tenhamos a Polícia Rodoviária Federal o concurso, que para mim, olha, sinceramente, pode juntar aqui 100 municípios para pedir, né? Pedir para o Ministério da Justiça. O que a gente precisa é que o governo crie mais vagas. Não existe. Hoje nós temos excedentes aqui, né? Não tem vagas para chamar esses excedentes, inclusive. Nós temos uma previsão aqui que vão ser nomeados aqui, mas não, às vezes ser 300 ou 400, e mesmo assim vai sobrar mais excedentes. Então, veja, nós não conseguimos nem nomear os excedentes. Então, ter um novo concurso é uma coisa fora do comum, assim, né? Fora de série. Não dá para levar o concurso da Polícia Rodoviária Federal a curto prazo, assim como algo que vai acontecer. Não vai acontecer em 2024. Não deve acontecer em 2025, pelo menos no início. Se sair alguma coisa, final 2025, início de 2026. Essa é a minha opinião aqui como alguém que não vende nada, que não sou dono de curso, não vendo cursinho, não vendo método, não vendo nada. Então, eu acho, acredito que você deve sim estudar para a Polícia Rodoviária Federal. Você, inclusive, deve adquirir um método, deve adquirir já um material para você estudar. Porque se você quer ser Policial Rodoviária Federal, o salário melhorou bastante, então vai ter uma alta concorrência nesse concurso. Então, vai ser um dos grandes concursos com muita concorrência, muita gente de outras que não pensou na PRF e agora vai começar a pensar em razão do salário, se aposentar com 23 mil. Então, eu acredito que sim, tá? Que muita gente vai fazer esse concurso da Polícia Rodoviária Federal. Por isso é importante você estudar a partir de agora. Ah, mas é muito tempo até lá. Não vou estudar só para a PRF. Ok, não estude só para a PRF. Faça outros concursos, porque talvez você precise ser aprovado antes. Mas, não mantenha-se longe totalmente dos estudos daquilo que você está fazendo para ser um Policial Rodoviária Federal. Tá certo? Gente, se inscreve no canal. Não perca nenhuma notícia aqui no nosso canal Mr. M dos concursos. Trazendo sempre informação importante e imparcial, assim como o meu colega, amigo do YouTube e também aqui de concursos, né? O Volts, Guilherme Guimarães. É o sobrenome Guimarães, né? Guilherme Guimarães. Você é outra pessoa que eu respeito muito, porque ele não inventa, não vem criar nada para você iludir você para ser um PRF. Vem trazer a verdade. E hoje a verdade é que o concurso ainda está um passo muito longe ainda de ser autorizado. Tá certo? Um grande abraço e Deus no controle sempre. Pois, muito bem, meu pequeno gafanhoto. Eu quero conversar com você agora. Agora, inclusive você que estuda para a Polícia Federal, fica ligado porque vai ter o vídeo, né? É hoje ou vai ter o vídeo aqui se você está assistindo o Mr. M até o final do nosso jornal aqui sobre o concurso da Polícia Federal. Respondendo até um inscrito aqui, o Zé Curubu, meu inscrito do canal. Olha, desde os tempos que eu comecei a bombar aqui no YouTube, né? Bombar no YouTube é estranho. Mas que eu comecei a surgir no YouTube aqui como um dos canais de referência para notícias, para concursos, né? Com a minha experiência como concurso. Então, tudo isso aqui eu vou trazer para vocês no canal também. Mas, em antemão, eu quero trazer, antes de tudo, né? Então, meu nome é Marlon Ribeiro, me estreme dos concursos. Tenho 24 concursos, dos quais eu tenho 6 nomeações, né? E estou aguardando minha nova, minha última nomeação, se tudo der certo, como analista fazendário, estudando para a área fiscal e de controle, né? Um misto ali das duas áreas. Mas, lembrando que eu voltei para concurso, estudando para o concurso da Receita, que não saiu, e acabei fazendo o concurso de escrivão da Polícia Federal, aí. E quase deu certo, né? Faltaram algumas questões, faltou 6 pontos. Então, seriam 3 questões certas, né? Para passar para a segunda fase. Mas, muito bem, o que eu quero falar, então, é sobre o concurso administrativo. Lembrando que eu já passei para técnico bancário, Prefeitura de Administrativo, como agente administrativo. Técnico bancário, como eu já falei, como técnico do Ministério Público, técnico da Justiça, hoje sou oficial de promotoria. Sei muito, assim, de como passar nesse concurso, de como fazer, como estudar esses concursos aqui, administrativos vinculados um pouco com a área de tribunal, com a área de matérias de direito constitucional, direito administrativo. Nós temos, então, a lenda, né? Eu falo lenda porque, gente, olha só, sinceramente para vocês, tá? Eu não estudo para esses concursos porque, para mim, o salário, né? Não é, o salário não compensa para mim estudar para esse concurso porque eu já tenho um nível aqui de trabalho em tribunal. Então, o salário, para mim, compensaria ser escrivão da Polícia Federal inicial de 12 mil reais, né? Então, por isso, eu nunca me preocupei em estudar para esses concursos. Mas, confesso para vocês que, como eu tenho esse canal aqui, então, sempre que eu estudava, eu auxiliava, e muitos amigos meus também me perguntavam sobre, ah, Polícia Federal, você vai fazer aí o administrativo, que é para segundo grau, será que não sai? Porque eu tenho muitos amigos que têm o segundo grau e me perguntavam isso, né? E, gente, desde 2020, então, quando eu estava estudando para a Polícia Federal, para o cargo de escrivão, já se falava desse concurso, né? De ter um concurso para agente administrativo. Tivemos o concurso da Polícia Federal, não teve agente administrativo. Nós estamos aqui praticamente mais dois, três anos aqui andando com notícias que saem novamente, pedidos, todo ano é feito pedido. Tem o trâmite, né? Tem a questão e a gente está novamente num meio termo aqui. A gente está num lugar que não se chega a lugar nenhum, né? Nós estamos num ponto que não se chega a lugar nenhum porque a gente não tem realmente certeza que esse concurso vá sair. A expectativa é que saia. Os pedidos estão cada vez mais perto, né? Nós temos o pedido por agente administrativo da Polícia Rodoviária Federal, são 235 vagas. A PF acho que são mais vagas. Tendo em vista que não saiu e que há um grande tempo, né? Nós não temos concurso para a Polícia Federal de agente administrativo. Eu creio, ao meu ver, agora, cada vez mais perto o concurso da Polícia Federal, de que nós temos a chance que venha, sim, para 2025. Ao meu ver, o ano que vem, né? Primeiro semestre do ano que vem, pelo menos o concurso da Polícia Federal. Novamente, que tem um ponto, assim, que inclusive o Volt já fez um vídeo no canal, o Guilherme Gamarães, que eu acho que se você estuda para concurso policial, se você não conhece o Guilherme, acho que você não está estudando para concurso policial porque o cara é referência sobre canais, sobre dicas de como passar em concurso policial. Então, se bem que essa é a área administrativa. Então, pode ser que você realmente não tenha chegado a ponto de assistir um vídeo dele. Mas ele traz uma preocupação que há uma possibilidade de unificação, né? Tem uma minuta que unifica praticamente um cargo só, tanto para a Polícia Federal quanto para a Polícia Rodoviária Federal. Foi isso que eu entendi do vídeo. Se eu estiver enganado, se alguém souber notícias diferentes, coloca aqui no canal, coloca aqui nos comentários, tá? Mas o que eu entendi é isso, que pode atrasar, sim, esse concurso também em razão dessa unificação. Ou seja, de não existir mais um cargo só para a Polícia Federal e um cargo para a Polícia Rodoviária Federal. E de existir apenas um cargo e não dois cargos, né? Como eu disse. Então, se acontecer isso, vai ter que passar... Não sairia concurso antes dessa modificação. Então, poderia que saísse um concurso para agente administrativo dos dois órgãos ao mesmo tempo, que seria para um cargo só, que poderia ir para um lugar ou para o outro lugar. Então, basicamente, é uma possibilidade de atrasar o concurso se isso acontecer. A chance disso acontecer, eu não tenho a noção exata de se realmente pode, né? Se o esforço é tão grande do sindicato também, para que aconteça isso, né? Então, tem todas essas questões que esse concurso aí anda, né? Anda com uns passos, assim, que a gente não tem certeza 100% de que ele vai acontecer. Tanto Polícia Federal quanto Polícia Rodoviária Federal, tá? Lembrando que são concursos que pagam salário, que para nível médio é um bom salário, tá? Inclusive, conversei com um dos inscritos do canal, que me passou até o líquido, acho que não dava, agora eu não me lembro, tá? Que ele estava com uma dúvida sobre assumir no cargo de técnico do Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul, né? Então, ele era de um outro estado e estava com essa dinâmica, sabendo exatamente quanto ganhou um técnico, para avaliar se era melhor ele continuar como agente administrativo da Polícia Federal ou vir para o Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul. Então, basicamente, se eu não me engano, acho que deve a faixa de 4 a 5 mil reais, né? O cargo de agente administrativo aí da Polícia Federal. É um cargo administrativo, então não é um cargo policial, não é feito para você que quer ser policial, aí andar armado, então você não vai andar armado, provavelmente não tem TAF também, tá? Não tem TAF para o cargo de agente administrativo, assim como também o agente administrativo da Polícia Rodoviária Federal. Então, são cargos, assim, que eu acho uma boa chance, né? Não são, eu acho assim, olha, tem bastante vagas, mas não são muitas vagas. Se você comparar, por exemplo, o Banco do Brasil, que abre 2, 3 mil vagas, eu acredito que para a gente, como a gente viu, para a PRF são 235 vagas, para a Polícia Federal talvez umas 500 vagas, agora não recordo o número exato. Então, é um número fantástico, nossa, muita gente, muitas vagas. Mas também, com certeza, o número de concorrência também não é tão grande, tá? Se você pegar Banco do Brasil e Caixa Federal, que deu mais de 1 milhão de inscritos para essas 2, 3 mil vagas, com certeza aqui, nós vamos ser um número bem inferior, né? Eu, ao meu ver, inclusive, do que a própria Polícia Federal e a PRF, que deu 200 a 300 mil para os cargos de policiais. Então, eu acho que é uma pegada um pouco menor, uma concorrência menor, mas que é uma prova que acaba sendo, de qualquer forma, uma concorrência qualificada. Por quê? Muitos concurseiros da área administrativa, né, vão fazer esse concurso, porque até pelo cargo ser federal. Isso eu acho importante também, porque um cargo federal, ele tem um valor um pouco, às vezes, melhor, né? A gente sabe que não atrasa salário, já aconteceu em estados que atrasam salários, né? Não digo eu que sou do Ministério Público ou quem é do Judiciário, porque o Judiciário é separado do Caixa do Executivo, essa questão de administrar o seu dinheiro. Então, também, quem trabalha no Judiciário ou Ministério Público ou Defensoria, também não tem essa questão de atraso de salários, né? Mas no Poder Executivo Estadual, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente ficou, alguns órgãos, por exemplo, delegacia, auditores, recebendo aí parcelado, recebendo uma parte aqui no início do mês e até o final do mês o resto, né? Então, atrasado, então, isso pode acontecer. E a gente nunca teve notícia de que, realmente, num cargo federal, você recebeu algum salário atrasado. Então, isso é muito bom de você conseguir passar num cargo desses, né? Por mais que o salário não seja astronômico, alto, mas é um bom salário, novamente. E eu acho que vai ter uma boa concorrência, mas não uma concorrência tão grande em razão, também, dessa questão salarial e de uma diferente, né? Um diferente nível de estudo aqui. Não é todo mundo que fala desses concursos, não é todo mundo que estuda para esses concursos, né? Acho que outros concursos são mais atrativos e mais chamativos, como bancários, como eu digo, os Correios também, né? Que é um concurso segundo grau, com menos matérias, que vai atrair muito mais atenção nesse período aqui de estudos. Mas o grande problema que nós temos hoje, realmente, é o concurso sair, né? Então, o concurso não sai. A gente sabe que você não pode perder a sua vida estudando para esse concurso, porque você pode perder aí um, dois anos, né, estudando, e esse concurso não vier a sair. Então, é uma possibilidade. E pode acontecer de, daqui a pouco, dois, três meses, sair o edital. Então, tudo pode acontecer, mas o que você não pode fazer é colocar todas as suas fichas nestes dois concursos. Essa é a minha opinião, como um ex-concurseiro, praticamente, como quem esteve do lado de vocês aí, estudando, e conseguiu passar para o lado de cá como concursado. Então, não jogue todas as suas fichas em um concurso só, de modo algum. Tá certo? Então, se inscreve no canal e vem fazer parte da família Mr. M dos concursos. E Deus no controle, sempre. Pois, muito bem, meu pequeno gafanhoto, eu quero falar com você, da Polícia Federal, e eu quero responder também a pergunta aqui do Zeca Urubu. O inscrito do meu canal adora esse nome também, né? É diferente, né? É do desenho, se não me engano, tem um desenho, né, que tem o Zeca Urubu. E, gente, eu quero falar, então, aqui do concurso, que para mim é o melhor, é o melhor concurso que você tem para fazer, né, para você que é da área policial. Então, qual concurso que eu estou falando? É o concurso da Polícia Federal, tá? Se você não me conhece, meu nome é Marlon Ribeiro, o Mr. M dos concursos, né? Tenho esse canal aqui que venho trazer sempre informação importantíssima. Eu tenho 24 concursos. Desses 24 concursos, eu tenho 6 nomeações, né? Então, tenho uma experiência em todo que é tipo de concurso, né? Eu fiz concurso desde Prefeitura, Correio, né? Técnico bancário, técnico judiciário, técnico ministério público, oficial de promotoria, auditor de controle, auditor fiscal, analista fazendário, que foi o último que eu consegui a aprovação, né? Estou aguardando a minha nomeação. O que eu quero trazer para vocês é que, nas 6 nomeações que eu tive, também foram diversos cargos. Então, eu tenho um pouco de entendimento de como funciona, de como que é o estudo para você chegar competitivo, né? E qual o concurso melhor que eu acho que aqui é o da Polícia Federal. Lembrando que, respondendo a pergunta do Zé Corubu, mas primeiro falando, para você que não sabe, eu fiz o concurso da Polícia Federal em 2021. Na verdade, o meu canal praticamente, ele nasce, tá? Antigamente, até 2021, eu fiz o canal em 2013, colocando alguns macetes, né? Algumas dicas, assim, de como memorizar algumas questões de estudo para concurso. Não foi algo, assim, que bombou o canal. Eu tinha algumas visualizações pequenas, né? Eu não tinha praticamente nem mil inscritos, né? Até o dia, acho que foi dia 21 de maio de 2021, quando eu vou fazer a prova da Polícia Federal e eu começo a gravar, então, toda a dinâmica. Eu fazendo a prova em Porto Alegre, o resultado pós-prova, a análise do meu gabarito. Eu corrigi o gabarito aqui no canal. Eu fiz, às duas da manhã, eu vendo o resultado que o meu nome não constou na lista de aprovados para a segunda fase, para ter a discursiva corrigida. Então, tudo aqui no canal, isso aí me projetou aqui no YouTube, que hoje a gente está praticamente com 40 mil inscritos. Então, em apenas aqui, três anos, né? 21 de maio é três anos e um, dois meses, né? A gente conseguiu chegar a 40 mil inscritos. Então, graças a você, que confiou no meu trabalho também, que eu venho trazendo aqui diariamente, né? Falando de concurso para vocês. Então, esse concurso da Polícia Federal, eu posso dizer, assim, que eu sou uma cobaia, uma prova viva de como que é um concurso, que você tem a chance, sim, de chegar competitivo para uma prova como essa da Polícia Federal. Lembrando que eu voltei a estudar para concursos por N situações, tá? Eu passei no último concurso em 2010, né? Então, praticamente em 2010, eu me propus a ficar dez anos sem estudar para concurso e até mesmo me aposentar. Na verdade, o cargo que eu exerço de oficial de promotoria tem um bom salário. É claro que a Polícia Federal tem um salário melhor que o que eu exerço hoje. Mas, tranquilamente, aqui eu estou levando a minha vida, estava tudo certo, até que houve um problema de saúde com meu pai, que teve um AVC. Então, eu vi que o dinheiro acaba facilmente com problemas de saúde. Então, eu acabei retornando para os estudos aqui exatamente em 2020, né? Quando encerrou-se os dez anos, eu decidi novamente voltar para o universo de concurso para a área de auditoria, né? Fazendo concurso de auditor, sendo que, então, a partir desse estudo que eu estava, depois de seis, sete meses de estudo, eu verifiquei, assim, que teria chance, né? Saindo um concurso para a Polícia Federal. Sendo que, para auditor, demora muito tempo para você chegar competitivo. Então, eu saberia que eu demoraria, no mínimo, aí, mais um, dois anos para chegar competitivo para concurso de auditor. E, quando saiu o concurso da Polícia Federal, essa é uma dinâmica que eles têm, né? Que é cobrar muito forte a contabilidade e a tecnologia da informação. Ou seja, é um outro universo de concurso. Se você estuda para concurso policial, né? Que cobra muito direito, direito constitucional, administrativo, direito processual civil, penal, esses negócios. Cara, Polícia Federal não é assim. O que vale ponto na Polícia Federal é você saber muito bem de TI e você saber muito bem de contabilidade. Porque, se você pegar, então, são 24 questões de contabilidade, 36 de TI, 24 de português. Pegando essas três questões aqui, você tem o quê? 48 mais 30, 78, se eu não me engano, são 78, né? São 24, 24, 48 mais 30, são 78 de 120 questões. Ou seja, é muita pontuação vinculada a essas matérias que eu trouxe para você. Então, praticamente, sem direito, você consegue a sua nomeação nesse concurso, tá? Então, basicamente, se você tiver um pouco de direito, você não precisa ser o cara, o crânio de direito. Porque não é o que vale ponto na Polícia Federal. Você tem que ser bom em TI e tem que ser bom em contabilidade. Mas, é um concurso que você consegue chegar competitivo novamente, né? Com sete meses de estudo, tá? Então, eu migrando, claro que eu já tinha visto contabilidade, né? Isso me ajudou bastante. Então, eu já tinha uma tédia de contabilidade, tinha que ver todo o resto, TI, estatística. Eu achei muito difícil, eu estudei toda a primeira parte de estatística. A segunda, eu não consegui ir bem, não consegui saber nada mesmo, né? Então, acabei deixando em branco a minha prova de estatística. Eu tenho amigos que saíram negativamente da prova porque tentaram fazer a prova aí da Sebrasp, tá? Então, a Sebrasp cobrou muito pesado, eu não sei se vai vir essa cobrança para a estatística este ano, né? Esse próximo concurso 2025, tá? Mas, de qualquer forma, como falando para vocês, então, eu saí de um concurso que eu tinha contabilidade, em sete meses, consegui estudar o resto e comecei, fiz bastante simulado também. Eu me preparei para tirar uma nota aí na média de 60, 70 pontos, isso aí que eu esperava para o cargo de escrivão, que foi o cargo que eu me inscrevi, já que no concurso anterior a nota de corte tinha sido, acho que em 2018, 49 pontos de 120, eu me preparava aí com 60, 70, com certeza eu colocaria meu nome aí entre os aprovados para a segunda fase. Só que nós tivemos, então, um pouco da migração para o cargo de escrivão e isso aí é uma incógnita também nesse próximo concurso. Será que vai continuar, talvez, um número maior de inscritos para escrivão porque a nota de corte é menor ou será que vai ter mais gente para a gente, para o cargo de agente federal? Isso é uma questão. Lembrando que a nota de corte ficou 66, então eu tirei 60, mas a nota de corte foi 66 para escrivão e a nota de agente administrativo, de agente da Polícia Federal foi 75 ou 77, se eu não me engano, não tenho certeza exata agora desse número, mas você pode ver que é uma boa diferença, então a nota de corte sendo menor para escrivão, muita gente faz, se inscreve para escrivão também nessa expectativa de conseguir a aprovação com uma nota de corte menor porque não tenho o sonho de ser um agente da Polícia Federal, pode ser escrivão tranquilamente. Eu gosto desse setor investigativo, então para mim, escrivão seria perfeito também, não tenho aquele sonho de ser agente para ir para combate e tal, esse era o meu sonho, era ser realmente nessa Polícia Federal um cargo mais assim dinâmico de investigação, já fiz escuta telefônica pelo Ministério Público, então gosto desse trabalho investigativo. Mas muito bem, então essa foi a minha experiência que eu tive, em sete meses eu cheguei competitivo, em sete meses eu consegui chegar dentro daquele ponto que eu queria para o concurso, então é um concurso que, novamente, este, nós temos um aumento do salário, então isso pode ocasionar com que nós temos uma concorrência maior do que o outro ou no mínimo igual, então nós teremos uma concorrência grande, nós temos a expectativa das vagas, não sei se vamos ter tantas vagas, mas a probabilidade é que se mantenha pelo pedido que foi feito a gente que se mantenha esse nível de número de vagas, parecido com o último concurso, eu achei muito parecido o pedido, de vagas para a gente, para a escrivão, para o delegado, então eu acredito que, novamente, você vai ter uma boa chance de fazer um concurso, sendo que agora o relógio corre, eu, a minha opinião, sendo sincero, PRF, novamente, não vendo o cursinho, não vendo nada aqui, PRF, eu já falei, gente, concurso não sai, já a Polícia Federal, a gente está cada vez mais perto desse concurso, e cada vez mais perto, eu acho que vai acontecer que nem em 2021, que a prova foi em maio de 2021, eu acho que a prova deve vir aí nesse início de 2025, março até junho, então de março até junho, nós teremos a prova, ao meu ver, da Polícia Federal, é um palpite que eu tenho, eu acho muito plausível plausível que aconteça isso, que para o final do ano a gente tenha o edital ou logo no início do ano em janeiro, e o que a gente tem de notícia, agora trazendo notícia para você aqui no canal sobre a Polícia Federal, o presidente da Associação Nacional dos Peritos, Willy Walf, Willy Wonka, não, Willy Walf aqui, informou que o novo concurso poderá ser realizado até o ano de 2025, de acordo com o Walf, o edital tem expectativa que seja publicado no final, olha, eu não, eu só tinha lido o título da mensagem, eu não li ainda a reportagem, e novamente a reportagem vai falar aquilo que eu penso também, no final do ano de 2024, ou no ano que vem, vale lembrar que a Polícia Federal já solicitou o novo certame para oferta de 57 vagas para perito criminal, esse é um detalhe, inclusive, eu não respondi o Zé Corubu, então o Zé Corubu me perguntou, Mr. M, você vai fazer o concurso da Polícia Federal? Então o que eu digo para vocês, meu pequeno gafanhoto, é o seguinte, gente, Polícia Federal, o salário para 2026, acho que está 13 mil, 14 mil, alguma coisa, então o salário do concurso que eu passei é exatamente esse mesmo valor, então eu vou receber lá onde eu vou trabalhar, você faz Amazonas, também o salário inicial é 14 mil reais, então por isso eu estou aguardando a minha nomeação que eu espero que saia em 2025, então basicamente eu depois de tanto estudar eu estou disposto a não mais fazer concursos, ainda mais assim muito parecido, com valor de salário muito igual, então eu não penso em fazer o concurso para a escrivão da Polícia Federal, se essa é a pergunta do Zé Corubu eu respondo agora, pode ser, não digo que digo sempre que nunca, mas pode ser aqui que talvez no final do ano, talvez de como tiver a situação eu mude de ideia e faça até o concurso, mais por um experimento se for para o cargo de escrivão, como um experimento de como montar um plano de estudo, de como estudar para esse concurso, para auxiliar você que é inscrito do canal, para a gente conseguir aí tentar discernir de que forma melhor estudar, quais as matérias, buscar fazer simulado, buscar tudo aqui para ajudar você e para eu estudar também como um título de experimento, mas possivelmente como eu digo para vocês, como a Polícia Federal a assunção do cargo são para áreas remotas, longe das capitais, então eu não assumiria o cargo de escrivão por mais que tenha a chance de você voltar para perto da sua cidade, então estou mais para assumir o cargo onde eu passei que seria para a capital, para trabalhar em Manaus, então por isso, sendo uma capital grande, apesar de ser totalmente diferente de onde eu moro que é o Rio Grande do Sul, eu estou disposto a viver aí, a me tornar um amazonense, no estado do Amazonas ou um manauar aqui quem mora em Manaus, então essa é a minha dinâmica. O que eu digo para vocês assim, olha gente, o que poderia acontecer que talvez eu faça seria o seguinte também, tá? Ver muito claramente assim, final do ano, essa questão da minha família, tudo também, que eu estou numa rotina agora dando mais atenção para a minha família, mais atenção para o canal aqui também, que eu trago para vocês sempre um conteúdo aqui todo dia, então isso leva tempo, toma tempo da minha vida também para o canal, então eu teria que abdicar do canal um tempo para estudar para concurso também, se eu fosse fazer uma prova com nível de passar, como eu penso que eu poderia fazer aqui para o cargo de perito, tá gente? Nós teremos 50 vagas para perito criminal e aonde que eu poderia entrar? Eu sou formado em Ciências Contábeis, até por isso eu fiz o cargo de jornalista fazendário, então eu poderia fazer o concurso para perito criminal da Polícia Federal, que é o mesmo salário do delegado, se eu não me engano, aí iniciei em 23 mil, 24 mil, então aí sim, aí sim dá para fazer e para passar, e com certeza, como perito criminal, eu iria para qualquer lugar do Brasil, sem problema nenhum, para receber esses 23 mil reais iniciais aqui na função de perito, tá certo? Então aqui eu vou aguardar, vou verificar se realmente vai se concretizar essa questão do concurso de perito, aí talvez sem Zé Corubu eu possa fazer o concurso para querer assumir e querer passar, tá bom? Então eu respondi a pergunta do meu inscrito Zé Corubu. Então nós teremos aqui, olha só, como eu falei, as vagas estão muito parecidas, 1.115 vagas pedidas para a gente federal, 364 vagas para escrivão de polícia, muito parecido com o último concurso, delegado 261 e papiloscopista 13 vagas e os cargos de administrativos, olha, 789 vagas para agente administrativo, então é um número legal de vagas, mas como a gente disse, esse é o concurso agente administrativo que está uma lenda, já era para ter saído no outro e não saiu, que não é o caso aqui para quem eu estou falando aqui que é o concurseiro policial. Então gente, eu acho que ganha grande força, tá? Então além disso, o presidente revelou que o curso de tecnólogo ainda é aceito para o concurso da Polícia Federal para perito criminal. Importante destacar que uma minuta de proposta apresentada, né, que tem interesse em não aceitar mais o ingresso de candidatos concurso tecnólogo. Então aqui o presidente do sindicato ainda garante, né, que o próximo concurso será com tecnólogo, será válido. Eu também acho, tá? Então pra mim não haverá tempo hábil para tirar o tecnólogo deste próximo concurso da Polícia Federal. Inclusive uma pesquisa do Volts, né, no canal dele, mostra que 40% as pessoas que estudam para a Polícia Federal têm o curso de tecnólogo, ou seja, não são bachareis. Então olha só a grande repercussão que teria não aceitar o concurso, o curso de tecnólogo, né, o superior de tecnólogo como requisito, como aceito como um dos requisitos aqui para você assumir o cargo de policial federal, né, tanto agente, escrivão, seja qualquer um deles. Então gente, novamente, eu digo para vocês, para mim aqui, você não pode perder tempo, nós estamos aqui no dia 24 de junho, foi basicamente nesse período, e por isso que é complicado, né, até para eu voltar a estudar para o concurso, foi nesse período aqui em junho para julho que começou a ficar muito forte a questão da Polícia Federal em 2020, foi aí que eu migrei da carreira fiscal e comecei a estudar para o concurso da Polícia Federal. Então, não tem mais tempo assim, você, nossa, vou começar a estudar, não, agora é a hora de você focar, tá? A Polícia Federal é um concurso diferente, então você tem que ter foco para passar nesse concurso, para ter foco, você tem que estudar mesmo, fazer um cronograma e seguir a risca, porque eu acredito também que no início de 2025 nós teremos esse concurso, o edital e a prova no primeiro semestre de 2025, a minha humilde opinião aqui no canal Mister M dos Concurso, tá certo? Gente, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Mister M dos Concurso e ainda a gente vai ver como que vai ser, mas gente, de qualquer modo, esse vai ser o carro-chefe aqui do canal, o principal concurso aqui que eu vou acompanhar e que eu vou dar dicas aqui e tentar trazer uma forma de estudar para ajudar você a estudar também, como eu fiz no cara de escrivão. Muita gente pode dizer assim, ah, mas o cara vai ajudar e não passou no último concurso, né? Gente, tem N e N concursos, né? Tem formas de você estudar para chegar, como eu digo, né? Não são todos os concursos que eu passei, eu fiz 24, passei em 6, quer dizer, passei não, fui nomeado, aprovado fui em alguns outros, mas você tem que chegar competitivo em todos os concursos para você ter chance de passar. Não é todos que você vai passar, mas você tem que chegar com chance, competitivo para conseguir a aprovação e foi isso que eu fiz em 7 meses ali que eu pude, que foi a partir de julho praticamente, né? Então, eu migrei para a carreira aqui do policial para a Polícia Federal e consegui chegar, fazer um bom trabalho e chegar competitivo. Não consegui aprovação, então tem N fatores, gente, tá? Dia da prova tem muitas questões, mas eu acho que em contabilidade que eu estava indo muito bem nos simulados, acabei faltando justamente na matéria que eu estava, que eu estudei mais, Que eu vinha da área de fiscal, então foi a matéria que eu acho que me tirou alguns pontos que poderiam me colocar na segunda fase. também a questão de estatística, de não ter conseguido aí fazer nada de estatística, deixar tudo em branco, se eu tivesse tido um bom aproveitamento, com certeza eu também poderia ter passado para a segunda fase. Então, alguns detalhes que a gente tem que acertar que pode fazer tirar você da vaga como aconteceu comigo. Se você fizer isso da forma correta, pode ser que com isso você consiga realmente fazer uma ótima prova, né? E tem tudo, tem um dia também, tem um dia que você vai e dá certo, cai as questões daquilo que você estudou, tem um dia que você parece que dá tudo errado que você estudou e olha, a maioria caiu aquilo que você não estudou e você falta algumas questões para você ir muito bem na prova. Então, tudo isso, por isso que eu digo assim, a gente tem que fazer concurso porque o dia perfeito chega, gente, o dia perfeito chega e o dia perfeito faz com que você tenha o seu nome publicado no diário oficial que é isso que a gente quer, tá bom? Então, um grande abraço, se inscreve no canal, não deixe de participar aqui do nosso Mr. M dos concursos, vem fazer parte da família Mr. M rumo à Polícia Federal, com certeza, muitos inscritos daqui, por mais que eu não passei, fiz entrevista com alguns colegas e amigos e muitos foram aprovados, muitos hoje são policiais federais, são policiais rodoviários federais e me mandam aquele abraço sempre, né, olha Mr. M, lembra aquele tempo lá que a gente estava estudando, então olha, agora estamos aqui colhendo os frutos, já entrei, estou trabalhando, então é isso que a gente quer ver, independente de onde for, né, mesmo que seja aí para o interior, né, se é o seu sonho, então vai atrás dele. Grande abraço e Deus no controle sempre.